Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto que destina valores de prêmios não retirados das loterias para categorias de esportes paralímpicos e aos clubes formadores desses atletas. O projeto que beneficia esses atletas paralímpicos do estado do Rio complementa a lei que também determina que os prêmios sejam destinados para programas e projetos na área da segurança pública, educação e seguridade social. A proposta da deputada Marta Rocha e do deputado Bebeto foi aprovada e segue para a sanção ao veto do governador. O estado do Rio de Janeiro não tem nenhum tipo de ação de proteção a esses atletas, de construção de espaços específicos, acompanhamento médico, acompanhamento físico. Então, esse projeto pretende que esses prêmios que não foram retirados, que sejam direcionados para os atletas paralímpicos, lembrando que o Brasil alcançou muito mais medalhas na Paralimpíada do que na Olimpíada de Tóquio. Votado o projeto da bancada do PSOL, que propõe a isenção de ICMS para a compra de absorventes femininos. O benefício vale para operações internas de órgãos do poder público estadual ou municipal e tem o objetivo de ajudar na distribuição do item para pessoas de baixa renda. A medida também se estende a tampões higiênicos, coletores, discos menstruais, calcinhas absorventes e panos absorventes íntimos. O projeto recebeu seis emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Quando falamos da necessidade de redução do ICMS do absorvente, que é o caso do projeto que internaliza o convênio com o FAES, mas também quando falamos dessa pauta como um todo, da pobreza menstrual, a gente fala sobre a garantia dos direitos para que nossas meninas, adolescentes e mulheres possam fazer o mesmo que toda a sociedade. Então, garantia da dignidade higiênica para as meninas poderem estudar, para as mulheres poderem trabalhar, para que todos consigam conviver com a sua rotina do início ao fim. Outro projeto debatido pelos parlamentares é o que concede anistia a agentes penitenciários excluídos dos quadros entre 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2018. A medida se refere a agentes que foram punidos com atos administrativos disciplinares, mas foram absolvidos na última sentença. O projeto do deputado Ratinho recebeu 11 emendas e volta para a análise das comissões. Primeiro, esse projeto foi elaborado para reparar as injustiças que foram feitas com esses ex-servidores, que foram absolvidos pelo judiciário e até hoje não reintegraram no sistema penal. Eu, juntamente com próprios ex-funcionários de carreira, que foi injustiçado desde o ano de 2007 até hoje, até por governos passados, vai poder reparar essa justiça anistiando eles e eles vão poder reintegrar em suas funções. Os parlamentares votaram o projeto que cria um plano de saúde para os servidores públicos do Estado, sejam eles civis ou militares, assim como para os cônjuges familiares de primeiro grau e dependentes menores de idade. A participação no plano será facultativa e o servidor que aderir terá o valor diretamente descontado na folha de pagamento. A operadora do plano será escolhida através de um edital do Poder Executivo que será feito por um conselho gestor. Essa operadora poderá oferecer vários tipos de planos, mas será obrigada a oferecer um plano básico com serviço ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e preço definido no próprio edital. O projeto dos deputados Subtenente Bernardo, Luiz Paulo, Marcelo Cabelereiro e Renato Zaca recebeu 20 emendas e retorna para a análise das comissões. O IASERJ, que seria o plano de saúde dos funcionários públicos, foi extinto. O que o funcionário descontava para o IASERJ foi incorporado no desconto previdenciário e o funcionário público foi sem nada. Então é justo que ele tenha um plano de saúde que seja contributivo, que ele também contribua, mas que tem escala suficiente, e são 400 mil funcionários públicos, para esse preço ser módico. E analisada a proposta da deputada Marta Rocha, que obriga a Secretaria de Saúde do Estado a emitir nota técnica definindo os critérios para fornecimento do medicamento Sacubitril-Valsartana aos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, um tipo de insuficiência em que o coração bombeia menos sangue do que recebe. De acordo com a parlamentar, a nota técnica deverá especificar quais documentos e exames obrigatórios o paciente deverá apresentar para ter acesso à medicação, a periodicidade para a realização desses exames e as unidades de saúde, onde o paciente poderá ter acesso ao tratamento, fazer exames e receber o remédio. O projeto recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. Nós fomos procurados por uma associação de pacientes com insuficiência cardíaca que fez a indicação da necessidade de se estabelecer pela Secretaria de Saúde uma nota técnica que orientasse não só o diagnóstico, mas também a utilização desse medicamento. É óbvio que o ideal é que o Estado já tivesse adotado essa providência, mas no sentido do emprego mais adequado, mais eficiente, mais seguro do medicamento, nós encaminhamos esse projeto de lei atendendo aqui a associação de portadores de insuficiência cardíaca. E na sessão extraordinária do dia, os deputados votaram um projeto de lei complementar que estabelece um prazo de cinco anos para o Tribunal de Contas do Estado analisar e julgar todos os processos administrativos que são de competência do órgão. De acordo com a proposta do deputado André Correia, após os cinco anos, o processo será considerado extinto. À medida que se acrescenta a lei complementar que instituiu a lei orgânica do TCRJ, também determina prazos de transição para processos administrativos já vigentes. O PLC recebeu 18 emendas. E a Alerj pode ter uma Procuradoria Especial da Mulher. A proposta da bancada feminina da Alerj prevê que a Procuradoria seja indicada pela mesa diretora a cada dois anos e exerça o trabalho de incentivar a participação do Parlamento em ações sobre a mulher, receber e encaminhar denúncias de violência e discriminação contra a mulher, fiscalizar programas do governo para igualdade de gênero e promover audiências públicas e auxiliar as comissões da casa. O projeto de resolução recebeu 21 emendas e precisa passar por mais uma votação em plenário. É um órgão que vai estar preparado para atender a mulher vítima, vítima de violência doméstica, enfim, qualquer tipo de violência, no âmbito sexual, no âmbito de trabalho. É mais uma porta aberta para atender as mulheres. Feliz mesmo você, eu diria, que a gente não precisar fazer leis, mecanismos de defesa, para a gente nos defender dos nossos maridos, dos nossos namorados, dos amores da nossa vida. Aí isso vai ser realmente um dia de muita felicidade.